Na vida é política. Qualquer decisão que você toma é política. E a política não passa simplesmente pela política partidária. Eu acho que tem que ter representantes, sim. Mas a gente, às vezes, cumpre determinados papéis. Por exemplo, a nossa terra, eu digo assim, a grande madureira, é uma terra hoje cosmopolita. Tem funk, tem charme, tem tudo isso. Mas ela tem uma tradição oral que é muito forte. E, como eu falei para você, o Oswaldo Cruz é o Museu do Rio, só que de bens culturais e materiais. Oswaldo Cruz e Madureira. Então, conta para a gente, explica para a gente, esse que é o projeto do Museu Ação Aberto em Madureira. Então, você imagina o seguinte. Vêm determinadas culturas. Eu, por exemplo, no meu tempo, no tempo doloroso, a gente não sou sou, mas eu nunca deixei o Sama. O problema todinho é que vêm coisas novas e não podem apagar. Você não pode pensar em tombamento de um bem cultural e material se você não executa, se você não faz. Eu não posso simplesmente pregar. O samba está tombado e pregar na parede. Eu tenho que executar aquele tipo de samba, aquele tipo de tradição, para que ela vive, não vire folclore.